Oi gente, boa noite. Eu vim aqui passar rapidinho pra dar alguns recados pra amanhã, no improviso mesmo. E amanhã vai ser um dia bem importante, o dia do lançamento da música. Então o que eu espero que vocês que estão aqui no canal façam pra me apoiar. Primeiro, postem algum vídeo que tenha música tarde demais no seu stories. Postar também o link do OneRPM, que eu vou postar na bio, eu vou postar aqui também no canal. Aí menciona a mim e eu vou, durante o dia, vou repostando nos meus stories. Coloquem a música numa playlist sua e ouça pela playlist. Isso ajuda bastante na entrega da música dentro da plataforma, dentro do Spotify. Porque o Spotify é movido por playlists. É um parâmetro de lançamento, que é quantas playlists essa música foi adicionada. Se você quiser compartilhar a sua playlist também, junto com o Rios Meu, ajuda também. Porque as pessoas vão ouvir a minha música dentro da sua playlist. Essas são as instruções básicas pra amanhã, pra ajudar a impulsionar o lançamento. Agradeço a todo mundo de novo que tá aqui, que tá me apoiando há um tempo, já há anos, já que eu tô com esse perfil. Tô indo atrás de estruturar minha carreira artística. Esse é o meu terceiro single, o meu terceiro lançamento, eu quero que seja bem bacana. Eu quero que funcione bem com as estratégias que eu tenho feito aqui no meu perfil. Tô bem empolgado pra amanhã. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Eu conto com vocês. Vai ser divertido. Tô preparando aqui, tô esperando a minha cabeça secada, dar uma secada pra gravar um vídeo. Pra amanhã também, eu tô preparando um vídeo com muitos momentos, desde 2017, que eu me lancei como artista solo. Até hoje, pra fazer a... Quem é o Gaia Saturno, parte 2. Até amanhã cedo, 9 horas, a música sai. Ouçam dentro de uma playlist. Postem nos stories. Mandem pros amigos. E é isso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.